O que é uma das trilhas que eu te amo O que é uma das trilhas que eu te amo Manas e se a juja não conhece o início Manas e se a juja não conhece o início Caídas por inimigo, estamos a lantar Caídas por inimigo, estamos a lantar Chutas no maní, boinamos o lantar Chutas no maní, boinamos o lantar E lixa com golpe, curaço e aguas E lixa com golpe, curaço e aguas Caçara cu indispa, descurta cu indispa Música Música E lixa com golpe, curaço e aguas Música E lixa com golpe, curaço e aguas 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 Música 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 Música